emissoras do rádio. Começa agora, Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo a edição número setenta e cinco do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui na bancada, sempre comigo, eu sou economista Reinaldo Caféu, as participações do consultor Cléber Santos. Cléber, bom dia. Bom dia, Caféu, bom dia, aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Também a participação do jornalista João Jabur, bom dia, Jabur. Bom dia, Caféu, bom dia a toda a nossa grande audiência. Ricardo Bizarra conosco também, bom dia, Bizarra. Bom dia, bom dia a todos. E hoje nós estamos recebendo o nosso convidado, o empresário Ricardo Kobe, ele é presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo, a Sindigraf e também conselheiro do Ciesp. Bom dia, bem-vindo, meu caro Ricardo, foi difícil trazer você aqui, hein, mas conseguimos. E diretor da Teleform, né, nós esquecemos. É empresário, diretor da Teleform, né, certo? É o que é o mais conhecido aqui. É verdade. Mas, bom dia aí aos amigos, é um prazer enorme estar aqui com vocês e a essa audiência aí que é especial, né? É isso aí, o Ricardo fica conosco aqui, a gente vai analisar todos os fatos políticos, né, e obviamente a visão do Ricardo como empresário, ele que também participa de uma entidade de classe, foi presidente do próprio diretor do Ciesp aqui local, sempre atuante na comunidade, isso pode agregar muito aqui nas avaliações. Bom, nós vamos começar com o noticiário nacional e a toque de caixas, de caixa, os deputados federais conseguiram um acordo entre líderes e tá saindo a chamada mini reforma eleitoral, que de mini me parece vai virando macro, né? Já tá aí com muitas emendas e foi aprovado ontem caminhando para o Senado Federal, não obstante, o Rodrigo Pacheco falou, aqui a coisa vai ser mais lenta, mas eles querem forçar a barra porque qualquer alteração na legislação eleitoral tem que ser feita antes de um ano do pleito, ou seja, o presidente da república tem que sancionar tudo que for discutido antes de seis de outubro, senão não vale para as eleições do ano que vem. E o Kleber Santos acompanhou todas essas mudanças, eu peço o Kleber, vamos dar uma fatiada, né, trazendo ponto a ponto e a mesa faz uma avaliação da melhoria ou da pioria, né, da legislação pro ano que vem eventualmente. É isso mesmo, Caféu, o cada eleição é uma regra nova. É tudo permanente nesse país, até a próxima eleição. Desde a, já foi até dito aqui que desde a constituição nunca nós tivemos nenhuma eleição com a mesma lei, com a mesma regra. Então, são várias, várias mudanças, como você falou, a autoria é da deputada federal, Dani Cunha, que é filha do ex-deputado Eduardo Cunha, o relator é o deputado Pereira Júnior, lá do PT, do Maranhão, e entre os itens, depois eu vou falar um por um, mas assim, no geral, eles reduzem punições aos partidos e políticos que cometem irregularidade, abre brecha pra que as legendas burlem, de certa forma, a cota mínima de trinta por cento de candidaturas femininas nas disputas legislativas e também flexibiliza as obrigações sobre prestações de conta, libera doações também pelo PIX e proíbe as chamadas eh candidaturas coletivas. Essa candidatura coletiva que acho que é importante a gente esclarecer, né? Quer dizer, eles estavam querendo, existe um dispositivo legal, acho que o Tribunal Superior Eleitoral teria dado sinal verde pra isso, né? Que era. Foi uma resposta inclusive. Uma resposta, né? Foi, foi. Que teria a possibilidade de você não votar na pessoa, né? Você teria ali um. Um grupo. Um grupo. Isso, um coletivo ali. E o indicado pelo coletivo seria o eleito. Sentaria na cadeira, mas ele teria o compromisso de sempre estar discutindo com os outros colegas que dividiriam o mandato. E aí, nesse projeto, estão sepultando isso. Isso, e foi claro, todo deputado que votou antes dizia assim, isso aqui é pro pro tribunal entender que isso é com a gente, não queremos que eles fiquem. O que vale é o CPF da pessoa. Exatamente. Então, assim, eh, alguns itens importantes. Cota feminina, né? Falando da cota feminina, a principal modificação é um artigo que dificulta a punição pra quem descumpre a cota, vai permitir que os recursos destinados à propaganda eleitoral das mulheres sejam usados pra promover candidatura de homens, só que da seguinte forma, arrumar um jeitinho que é o seguinte, desde que ela esteja, a mulher esteja ao lado de um homem, se tiver ao lado dele, então aquele dinheiro pode pagar aquela propaganda eleitoral. Fazendo uma dobradinha. Uma dobradinha, ou então um apoio, desde que ela seja beneficiada, ela, porque hoje tem que ser o Jabur é candidato e a Mariazinha também. Ela pode canalizar o dinheiro pro Jabur desde que os dois façam campanha juntos. Isso, isso, se ele tá apoiando ela, sem problema nenhum. Antes não podia, só pra mulher. Eh, também desobriga um partido que seja uma federação de lançar um número mínimo de mulheres. Quem estava na, quem estava na federação tinha que cada um trinta por cento, agora não mais. O que que pode ser feito hoje? Tem lá três partidos, dois, um partido pode lançar só homem, por exemplo. Pode escolher um dos partidos pra lançar as mulheres. Entendi, ou seja, não precisaria ser proporcional a cada partida. Não. Naquela confederação isso já teria possível. Não, não, exatamente. E aumenta o número de vagas também, né? É, houve também essa mudança. Aqui em Bauru nós poderemos ter, né, Jabur, eh, candidatura de mais seis, né? Além dos vinte e dois já que seriam normais, né? Isso, cada partido pode lançar vinte e um que serão, que será o número de cadeiras. Mais seis. Mais seis, então vinte e sete, cada partido lança vinte e sete candidatos. No caso de Bauru, no caso de Bauru. Municípios menores tem nove, lançaria uma quinze e assim por diante, né? Isso, exatamente. O, a propaganda na internet também é algo importantíssimo. Ah, vamos lá. A propaganda na internet, que é hoje permitido por meio de impulsionamento de conteúdo, né? Eh, e o que que vai, como é que vai ficar agora? Ela, ela não vai precisar mais a indicação do nome do vice, que hoje é obrigatório, não vai precisar mais, nem o nome da coligação e nem dos partidos. Quer dizer, o impulsionamento é quase que individual, então, é do candidato. Ele pode fazer sem problema nenhum. Solo. É, então, assim, quem não quiser dar muito destaque pro partido, por exemplo, não vai precisar dar mais, né? Então, essa é uma novidade. O transporte em dia de eleição. Gratuito. É, gratuito. Sem, isso é também uma, é uma mudança muito grande. Sim. Porque hoje se transportar eleitor eh, da punição brava, então eles vão liberar. Isso desde que bancado pelo candidato, né? Nós tivemos na eleição passada a liberação também por decisão do tribunal de algumas localidades por deslocamento gratuito do, mas agora fica oficial. Fica oficial, fica oficial, então vai ser eh vai vai possibilitar pra que todos cheguem e e também eh vão fiscalizar pra que não haja nenhuma diminuição no transporte do dia, pra que não haja problema. Ou seja, pra ter mesmo condições de fazer a a votação e todos participarem do pleito. Exato. A a convenção partidária também é outro item. A proposta antecipa em quinze dias o período das convenções partidárias. Eh um dos objetivos aqui é que seja discutido, analisado antes de de tomar posse, isso é interessante. É pra dar mais tempo, né? De você ter aí todo uma um preparo, né? Que hoje assume e depois vem a o julgamento, a não podia e tal, então esse é mais um item que 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 também vai vai impactar bastante nessa eleição, né Café? É. Tem uma questão também que é não sei se como é que vai ficar isso, que é o seguinte, agora no caso só voltando da internet, que é importante, eh o pessoal ficava desesperado no dia anterior pra tirar qualquer coisa, porque depois a meia-noite se surgisse qualquer item. Vinte e quatro horas. Não podia e me parece que agora pode passar que no dia mesmo da eleição, no dia da votação, eh também se faça propaganda nas redes sociais do candidato, só não vai poder pagar. Isso, agora a prestação de contas não vai precisar ser também mais parcial, né? Não, não, acabou, acabou a parcial, não vai, não vai precisar mais e tem uma outra coisa também, eh não vai poder mais punir no segundo semestre, então restringe no primeiro, segundo semestre, ó, já foi, né? Então, eh só as punições tem que sair no primeiro semestre pra não atrapalhar no segundo semestre, essa é outra, outro item também da lei. Bom, vamos aqui apreciar, né? Primeiro apreciar o cafezinho que chegou, né? Quero agradecer aqui ao Metropolitano, acaba de caminhar, o Bizarra fala um pouco pra eu tomar um cafezinho aqui. É, o Metropolitano restaurante, nosso querido amigo Mazier, um abraço pra você, pra você que quer tomar um cafezinho, também um café da manhã, colonial, tem a, tem a parte do almoço também. E eventos também. E eventos, né? No restaurante Metropolitano. Ô, o Ricardo, é claro que tem muitas mudanças, são pontuais, né? E estruturais até, eh, como é que você vê, né? Essa classe política a cada eleição, fazendo aí alguns puxadinhos, as regras que valiam anterior, não valem mais, você vê como avanço ou isso, de certa maneira, eh, demonstra o espírito corporativista que tem os políticos? específico, eu estou ouvindo isso agora, né? Saiu ontem, na verdade. É, tá bem quente ainda. Mas na verdade, eh, tem aí, pelo que eu entendi do, do Kleber, vários avanços. Ah, o que nós temos que evitar um pouco nesse país, é a judicialização de tudo, né? Eu, eu tô percebendo que eles estão tentando tirar todos aqueles pontos que são sempre polêmicos, que ultimamente geravam algum desgaste pros políticos, pros partidos e tal, eles estão eliminando tudo isso e torna a coisa muito mais do jeito que funciona na prática. Então, parece que é uma coisa que, eh, muda menos do que a gente imagina e vai causar menos desgaste pra partidos e pra política. É, o que me preocupa aí nessa mudança é a questão da prestação de contas, eu acho que eles estão tentando dar uma driblada aí. Ah, bom, é, isso. Essa PIC sem identificar o CPF, é uma das, eles podem criar qualquer tipo de, de endereço, isso vai criar um monte de laranja que vai ter favorecimento, você vai pegar gente, é, mais simples, né? Dá lá uma comissãozinha, ó, por cem merréis aqui, transmite cinco mil reais pra essa conta, você não precisa se identificar. Então, aí, Ricardo, a gente tem que ter um olhar um pouco mais malicioso sobre isso. Ô, ô, Café, duas coisas que importantes também, só fazendo observação, porque são, são itens, a gente sabe que tem muito candidato acompanhando nosso programa, né? Eh, as pesquisas eleitorais também estão proibidas a partir da convenção, não pode mais ficar divulgando aquelas enquetes, internet, isso não pode mais, é proibido por lei. Mas a pesquisa tradicional sim? Sim, desde que seja documentada, registrada e tudo. Mas enquete, assim, de sondagem? Acabou aquilo, ficava todo mundo passando aqui, ó, fulano, como fazendo uma enquete. E como é que ele saia? Não, é uma enquete, não é uma pesquisa. Então, isso não pode mais. E outra coisa também bastante interessante, que é o prazo de inelegibilidade. Isso é muito importante. Ó o que que muda. Hoje é assim, eh, se alguém for condenado, tiver um problema no começo do mandato, começa a contar oito anos após terminar o mandato. Então, oito vira onze. Que ele seja caçado no meio do mandato. Vira onze. É, vira onze, né? Vira dois, depende. Se for logo no início. Se for dois anos, serão dez. Dez, isso isso. Se for no penúltimo... É o que tá acontecendo no momento. Então, o que que tá mudando? Vai acabar isso, vai ser assim. Eh, a partir do momento que foi, que veio ali, foi condenado, caçado, alguma coisa assim, ele já passa a contar o tempo. Então, vai ser bem mais rápido. Vai ganhar aí uns anos. É. Muda, então. Pra melhor. Ele vai poder se candidatar mais cedo. Perfeito. Então, isso também vai mudar. Ô Jabu, esses anos de janela aí no jornalismo, cobrindo eleições, como é que você vê essa, essas mudanças, né? É óbvio que no meio de coisas boas tem sempre essas pegadinhas aí, né? E o que eu observo, né? É uma tentativa, né? De ter um financiamento mais contundente. Eles não tão satisfeitos só com esse fundão que vem aí de cinco bi, né? Eles querem ampliar as doações, essa não identificação. Por exemplo, aqui em Bauru, nós tivemos denúncias aí, ou apontamentos de doações de empresário, ó, foi pro partido, em tal lugar. Quer dizer, você não consegue identificar o CPF da pessoa, como é que você vai saber esse lobby? Quer dizer, vai no sentido contrário do espírito da lei, que foi tirar até as empresas das doações pra evitar a corrupção, né? Pois é, pegadonas, eu diria, nem pegadinhas, viu, no meio aí. É, tem isso que o Ricardo falou, de fato, né? O aspecto positivo de você tentar eliminar aquilo que é controverso, que sempre é judicializado, mas tem também, e essa é a classe política brasileira, né? E as pegadonas aí, que facilitam demais pro político e facilitam até atos ilícitos como esses que você acabou de colocar, o Kleber. E eu queria também acrescentar, Café, ou talvez o Kleber vá falar sobre isso, é que junto dessa mini-reforma tem o PL da Anistia, que é quase que um complemento dessa mini-reforma, né? E que é, acho que o mal ainda maior. Eu acho que o Congresso tá usando mais uma vez aquela jogada de você coloca uma coisa ruim com uma menos pior, e aí a ruim chama atenção e a menos pior passa alguma coisa do tipo, porque essa da Anistia, os prazos estão mais atrasados aí, né? Não sei se vai dar tempo até o dia 6 de outubro, que é até dia 5 de outubro, que é a data limite pra aprovar mudanças pra eleição do ano que vem. Mas essa da Anistia é vergonhosa, é vergonhosa. A gente foca muito, ataca-se muito os presidentes, o ex, o atual, o próprio judiciário, mas a classe política do legislativo, principalmente lá em Brasília, ela passa quase que em colume nisso tudo, né? E ela faz um monte de barbaridades, não só nesses aspectos aí, como em outros também. Kander, tem alguma coisa sobre a Anistia? Não, não. Eu iria falar também, só acrescentar aqui, sobre a propaganda eleitoral gratuita, que é interessante também. Você vê que houve todo um esforço, né? Bastante grande, em cima de proteger as mulheres, pra dar mais espaço pras mulheres e tudo. E agora tá flexibilizando em vários itens aqui. A questão da propaganda eleitoral gratuita, como vai ficar? É, é, não vai haver, por exemplo, uma punição se o partido entrar com o horário eleitoral, o horário partidário, e não colocar trinta por cento de espaço pra mulher. Ele vai fazer o seguinte, ele não entra nessa semana, ah, não entrou as mulheres, não entrou espaço pra mulheres. Então, ele vai poder compensar futuramente, ele pode usar um outro programa. Se não, será diluído, pode ter concentração. Pode, pode, é. Então, isso também flexibilizou. Se o partido quiser só colocar homem num programa, ele coloca. Bom, pra gente fechar esse tema, na sua percepção, eu vi o Rodrigo Pacheco dizendo, ó, aqui não vai ter essa urgência toda, não, eu não deu dúvida se votaria antes no dia cinco, é porque tem que ter uma, o Lula ainda tem que assinar depois de votar. Você acredita que façam o esforço? Eu acredito que sim, viu? Aí, ah, eu acredito que vai aprovar sim, e outra, é só você observar que, que tem, eh, todos os partidos praticamente estão querendo, tem pressão do governo, todo mundo quer, então. E vai cair no colo do Lula, e eu quero ver como é que ele vai agir, né? Lula, obviamente, vai aprovar, para não brigar com o Congresso. É só uma correção aqui, eu falei PL da, que é PEC, né? PEC, é uma proposta de emenda da Constituição. É, falando nisso, o Jornal de Pósca manda um abraço, sempre diz que convidados de grande estirpe, é o seu caso. Isso aí não perde honra. Exatamente. O Arnaldinho Ribeiro, o Arnaldinho teve honra, meia-noite lá com o governador, ele postou aqui a foto e disse que, eh, bom dia a todos, a bancada e um forte abraço ao querido amigo Ricardo Kubo e também. Ricardo, pois não, eu vou fechar o assunto. Vou, vou, então, ó, prometo que é o último item muito rápido. Veio afiado, ó. Que é o seguinte, é a candidatura laranja, porque essa aí é muito importante mesmo, que é o seguinte, hoje, o que que tá acontecendo? Quando a justiça eleitoral caça, eh, identifica que houve uma candidatura laranja, ela de mulher e tal. Candidatura laranja é aquele que a pessoa só empresta o nome pra marcar ali o território, cumprir a legislação, mas não tem apreço. Teve candidato aí que que teve um voto. Não faz campanha. E não fez, não, e pior, fez campanha pro outro, senta nas redes sociais fazendo campanha pra outro. E aí? Então, isso aí é o seguinte, o que que tá acontecendo hoje? Caça toda a chapa, tá acontecendo isso direto. Caça tudo. Hoje é assim. Hoje é a legislação. Nós tivemos agora em Ourinhos, eh, o partido republicano perdeu, o vereador perdeu tudo porque não tinha, teve um problema com uma candidatura laranja, então perde todo mundo. A partir de agora não vai ser, vai tá mais flexível aí. Vai ter que acontecer duas coisas juntos, vai ter que provar duas coisas. Que o candidato não fez, aqui tá o detalhe, nenhum ato de campanha, ele não fez nenhum ato de campanha e também tenha uma votação que não revele, que revele não ter havido nenhum tipo de esforço pra candidatura. Então tem que conferir aí, confirmar as duas coisas, não simplesmente uma investigação e tal. Então ele, agora se ele fez um evento, se ele cenou bandeira, se ele, então aí já começa a mudar. Vai ficar mais difícil agora caçar por problema de candidatura laranja, eh, na partir da próxima eleição. Perfeito. O Bruno lá do JC sempre tá conosco, elogiando aqui o programa. Vamos então, bom, isso nós vamos agora. A gente cria tanta regra pra regulamentar tudo, que que depois tem que ficar aliviando, reconsiderando, porque né? Isso tudo porque nós temos de alguma maneira a corrupção. Isso vale pra tudo, né? É o Constantino, José Sábio, o grande Constantino Sade, mandando um abraço, Ricardo, grande amigo, empresário, com visão ampla, abraço pra vocês. Foi um sucesso aqui, Ricardo? Oxa aí. Pode se candidatar, vamos falar da sua candidatura. Estou seguindo a regra nova. Não, acho que a regra é função. O Ricardo, nós temos na paralela disso também um movimento enorme em nível Brasil, ontem, antes de ontem, todos nós focados nas primeiras condenações daqueles que tiveram o ato lá no dia oito, né? E hoje a gente até fez uma pesquisa aqui sobre a dosimetria, né? Foram três condenações, duas com dezessete anos, uma com quatorze, regime fechado, trinta milhões de reais de danos coletivos, tem que ser rateado. Como é que você tá vendo isso? Você acha que tem? Porque o que a gente percebeu no embate lá no Supremo foi um olhar de Alexandre de Moraes e os seus como golpe de Estado, aquela coisa, né? Que a gente historicamente vê e tarará. Sensacional. Isso aí e tal. E na outra ponta, liderado pelo André Mendonça, não, peraí. Houve um ato de vandalismo e não ato de golpe, porque não tinha arma, não tinha militares na parada e tudo mais. E aí as condenações variaram lá de indicação de dois anos a dezessete, prevalecendo a maior pena. Como é que você tem visto esse cenário, claro, dentro do limite que a gente pode conversar, porque hoje a gente até fica com medo de criticar o Supremo pra não ser podado, cortado e processado, né? Vai lá. Esse que é o ponto, né? Hoje em dia, depois que que grupo de empresários de WhatsApp foi fiscalizado, foi, é uma coisa, é, eu que peguei os bons tempos aí de ditadura, era filho de prefeito, filho de presidente de escola, nunca tive nenhum problema com, com coisa alguma, tenho, tenho mais medo agora que antes, entende? De falar, de fazer, porque o protagonismo do Supremo surpreende qualquer um, né? Eu acho que extrapola tudo que a gente poderia achar de razoável, virou um partidão político, né? As decisões são muito mais políticas do que qualquer... Técnico. É claro que a gente não entende do juridiquês que eles, que eles aplicam, mas eu converso muito com pessoas da área e pra nossa satisfação essas pessoas tão, tão indignadas quanto nós, né? Os, os que atuam na área jurídica. Então, é, eu, o que a gente não sabe é aonde isso vai parar, né? Eu, 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 eu temo como, como brasileiro, empresário, é, e imagina assim, aonde que isso vai parar, né? Vai ter que, vai ter que acontecer o quê? Tem uma notícia nova do, do Senado dizendo que vai enfrentar a questão das drogas, que isso é o Senado. Eles vão fazer uma proposta de emenda à Constituição. Que tava na hora do... Macheco, né? Zero de uso de drogas. Zero, zero. Tava na hora do Senado ser um pouco mais proativo, né? Mas, enfim, essa questão do Supremo extrapola toda e qualquer avaliação, é, as decisões são rancorosas, né? Você pega o Alexandre de Moraes falando ontem, que eu tinha... Parecia um promotor, não um juiz, né? É, é, é assim, é aquela coisa rancorosa. O Toffoli semana passada, o Toffoli fazendo discurso político a semana passada, né? Pois é, tipicamente, né? Então, enfim, é, vamos pagar pra ver o que vai acontecer, porque isso aí não dá pra ser assim, é, eternamente. Vai ter que acontecer alguma coisa. O que chamou a atenção é a velocidade, né, Cleber? Porque lá nos Estados Unidos, o fato ocorreu antes e até agora não teve nada ainda de decisão final, né? É, teve já um caso, Caveu, acabou de ter um caso de decisão, que foi o seguinte, a pena, e aqui vale a pena, literalmente, a gente comparar, que lá no Capitólio, a pena do réu que abriu o julgamento, o, 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 aqui do Brasil é vinte e cinco vezes maior, vinte e cinco vezes maior que o do primeiro condenado nos Estados Unidos. Vinte e cinco vezes maior. Lembrando que no Capitólio foi programado, foi coisa ensaiada, foi coisa... E foi estimulado pelo próprio Trump, né? Aqui não, a gente sabe como é que foi aqui. Ô Ricardo, e tem um detalhe, lá morreram quatro pessoas durante a invasão, quatro mortos, e também, eh, cento e quarenta agentes de seguranças ficaram feridos, né? E tivemos também um, uma morte de um policial no dia seguinte à invasão, ele não conseguiu, por causa dos ferimentos, tudo, ele morreu. Então, assim, a diferença é muito, muito grande. E, e a, a, outra coisa também interessante, é que, que, sabe aquele, aquele chapéu que virou o símbolo, que saía toda hora, aquele chapéu de, de pele com chifre, sem camisa, que saía toda hora no Jornal Nacional, na televisão? Ele foi condenado a três anos e cinco meses. Ou seja, três anos. Bem diferente. E, e outra coisa, lá, eh, o Supremo não julgou ninguém, porque aqui, aqui, aqui tá sendo tudo pelo Supremo de ponta a ponta. Eles não tem pra quem recorrer. Não tem como. Veja, gente, nós não estamos aqui passando pano, não, inclusive hoje na enquete, muita gente falou, não, a pena tá correta, tudo mais. O problema é o, é o, é o, é o processo, né? Quer dizer, se você não é julgado em primeira instância, você não tem onde recorrer. Vai recorrer pra quem nesse momento, né? E mais que isso, a gente observa que há um, um, os argumentos são argumentos assim, que nem o Gilmar Mendes falou, Gilmar, eh, Mendes, né, Gilmar Mendes, falou pro, pro André Mendonça, essa cadeira que o senhor tá sentado, estava lá na rua, ora, eu vou, então prender, condenar um cara pra 17 anos, porque a minha cadeira tava lá. Cadê o golpe instalado? Então, você percebe que por mais argumentos que os advogados tenham, as decisões já estão tomadas. E o que é pior, viu? Ontem eu também vi um, um advogado simples, né? Porque a gente tá lidando com pessoas que tão lá, não tem recurso pra contratar os melhores, os advogados. O senhor já enterrou numa citação do, 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 do pequeno príncipe, aí, foi, achincalhado. Achincalhado, pelo, pô, não é assim que faz, uma moça chorou, porque é simples, ela tá defendendo a senhorinha que tá lá, que tá pagando pra ela o quê? Mil, dois mil reais pra essa defesa. Então, além disso, a soberba, né? Essa coisa assim, é, é, sabe, o Jabu, dá uma hora que fica com pena, né? Veja, ninguém quer passar a mão, os atos foram graves, graves, precisa penalizar agora, dentro de uma razoabilidade, tem, tem condenações que são maiores do que um crime de morte. É, diferença da cultura americana, a nossa cultura, tanto política, democrática, como jurídica, é uma cultura do justiciamento, do oito e oitenta, do, do, do muito leve, depois o muito drástico, né? E, e, e esses fatos, como são graves, o judiciário, no embalo de outras decisões, acaba pegando pra dar exemplo. Eu, você falou agora há pouco do meu, me alonga a estrada da vida aí na profissão, eu já vi, inclusive em Bauru, é, se pegar exemplos, é pra dar exemplo e ouvir até um juiz que nem tá na ativa mais dizer, esse aqui a gente vai pegar pra exemplo, pra punir. É, é um bode expiatório, né? Exagera-se na punição, é, além da, da, do limite razoável da dosimetria, pra justamente dar o exemplo na, 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 no afã de que isso não aconteça mais. Só que me parece que o, a justiça, ela, epistemologicamente não é assim que deveria funcionar, né? E a justiça tem que ser razoável e termo o tempo todo, né, Ricardo? Nem sempre lembra que tudo ocorreu dia oito de janeiro que já era governo novo, quer dizer, então toda a segurança não era velha, deveria ser nova. E é uma série de negligências. exato, exato, quer dizer. Bom, enfim. Bom, mas vamos lá. Só uma observação, só pra completar, nos Estados Unidos, eh, o, o julgamento foram pra primeira instância, então não foi no, no supremo, veio pra baixo e lá também tem uma outra coisa que é o júri popular. Tudo passa pelo júri popular. Agora, eh, e aceito uma outra coisa que quando a pessoa assume o crime, quando ela assume automaticamente já faz um acordo ali, já resolve o problema. Lembrando que tem mais de mil pessoas que devem ir nesse caminho do acordo aí, né? E são aquelas pessoas. Mais de mil, exatamente. Bom, o o Marcinho Teixeira conosco, manda um abraço pra todos, lembra que amanhã é dia mundial da limpeza, estarão lá, eh, o escoteiro, os moradores na quinta da Belolinda, também o Sidney Bergamasque, presidente da Tilibra, mandando um abraço aqui pro presidente do Sindigraf, sempre atuante em defesa da indústria gráfica brasileira. Também temos aqui o Marcelo Teixeira, mandou um abraço pra todo mundo. Bom dia, Café, eu parabéns pelo programa, ouço todos os dias, recentemente participei de um treinamento a Dom Cabral com você, senhor Ricardo, uma pessoa muito honesta e séria, o Fábio tá aqui conosco, o Fábio participou lá do treinamento de gestão comercial lá da, e, eh, a Cláudia, eh, ótimo programa, vocês esperam o que com esse ser na presidência? Não foi correto, a pena é um absurdo. Bom, nós já fizemos um recorte em nível nacional e temos um fato também nacional com repercussão estadual, né? Porque o Republicanos, o Partido Republicanos tem agora um assento no governo Lula e o Tarcísio disse, por enquanto não saio, nós não somos governo e aí, Kleber, é por aí mesmo e em algum momento a conta vai chegar? Eu acredito que no que deve continuar como tal, Tarcísio tinha dito de sair, mas aí o Republicanos, o presidente do partido disse que, eh, vai continuar independente, que o ministério é do deputado que foi, não é do partido e tudo. Além disso, acho que tem dois ou três itens importantes. A ida, eh, de alguém do Republicanos pra lá, neutraliza de certa forma um pouco Márcio França, eu acho, eu vejo isso, então é positivo pro Tarcísio. Porque ele, o, o Republicano ficou com o Ministério de Portos e Aeroportos, que é um assunto caro ao Tarcísio, que ele quer a privatização do Porto de Santos. E aí também tira um pouco a interlocução do, do Márcio França nisso. E não, que era contra. Exatamente, contra. Além disso, eh, se ele for pra outro partido, se ele sair do Republicano, ele perde força na Assembleia Legislativa e a Assembleia ele tem, é um, é uma bancada boa que tá apoiando ele lá. Então eu acho também difícil isso. E o, uma das opções seria ir pro PL, mas o PL não acrescentaria nada pro Tarcísio, porque ele já tem o PL total votando com ele. Eu acredito que vai, e ele continua próximo do Bolsonaro. Então eu acho que a coisa vai caminhar e não vejo mudança não. Até que tem algum fato relevante. Muito relevante, em princípio eu acredito que foi, até que não foi ruim pra ele essa ida aí. Feito esse recorte, falando do governo do estado, ô Ricardo, eh, o capitão Augusto entregou lá um pedido ao governador, né? E uma tentativa aí de flexibilizar um pouco mais a questão da lei do Cerrado. Eu sei que é um assunto caro, tanto da época da própria Tilibra, que você era um dos acionistas, como também a frente do Ciesp, hoje você como conselheiro, você vê que finalmente nós vamos ter, houve uma pequena flexibilização ao longo desse tempo, mas hoje há um grande inibidor aí de certos resíduos, né? De, dessa floresta inibindo uma expansão maior, inclusive de, de empresas que querem investir na cidade. É, tentando resumir, porque esse assunto é longo, né? O, nós estamos preparando um material pro capitão Augusto e a Dani. Nós? Nós Ciesp. Nós Ciesp por trás, é o, é o principal, mas tem um grupo de empresários, né? De pessoas interessadas que extrapolam, vão pra, aí da construção civil e outros, assim, que, eh, nós estamos, assim, preparando pro capitão Augusto e a Dani Alonso levarem para o governador e tentar, e tentarem sensibilizá-lo de que, eh, a modificação seria via executivo. Esse é o entendimento político deles, tá certo? Eh, e a modificação política aí é muito simples, é, nós, o, o, o nosso entendimento é de preservar cerrado aonde precisa ser preservado e aonde você precisa ter nos, nos mananciais de água, dessa coisa toda. Um cerrado que cumpre nenhum papel ambiental de preservação de espécie alguma, né? Como é o caso de Bauru, que a maioria dele é urbano, eh, você compensa com cerrado em áreas de interesse público, né? Então, é, é, é uma coisa simples, eu lembro assim, cerrado, esse assunto é típico da nossa região, você sai da nossa região, esse assunto não existe em nenhuma outra cidade, quase que do estado inteiro. Eu já tive vários casos, já tive vários casos de trocar informação com pessoas, assim, mas e aqui? Você pode, aqui pode, que nós já compensamos, que nós já fizemos, né? Quer dizer, esse assunto é regional, né? E por motivos que a gente conhece bem, né? Dois, né? Prefeitos ambientalistas. Então, eh, eu acho que a esperança nossa agora é essa que o governador faça essa pequena modificação e aí libera pra que a nossa região possa destravar várias áreas aí que estão emperradas. Pois não, vamos, vamos. Na esteira disso que o Ricardo tá falando, eh, o que você acabou de dizer, Ricardo, e talvez até explique o porquê que até agora essa providência não foi tomada, essa flexibilização de fragmentos que não tem, eh, valor, eh, eh, ambiental, eh, quase que nenhum. Inclusive, os ambientalistas mais moderados concordam com isso, né? Só que justamente por isso que cê falou, que poucas cidades, talvez, apenas Bauru sofrem tanto com isso, é que os governos passados, mesmo a Assembleia, nunca se interessaram muito, né? Em fazer isso andar, porque de certa forma tem um temor aí de que há um desgaste, de eu ficar com a pecha de, eh, antiambiental, de derrubador de árvore, de floresta, a gente percebeu isso nos últimos governos. Agora, um governo novo, talvez, com uma perspectiva melhor, né? Mas, eh, eh, mesmo os moderados dos dos ambientalistas, e eu já ouvi de um ou outro deles, eh, concorda que isso não tem problema de fazer uma providência simples, mas como é só Bauru, né? Então, e é uma lei estadual, tem que ser estadual, acaba demorando um pouco mais. É, é por isso que eles entendem que o governador tem que, tem que dar essa. Vem uma coisa mais firme. Tem que liderar, porque se depender do legislativo, isso aí pode dar vício de iniciativa, o legislativo, já houve o entendimento que não é, não pode partir do legislativo, tem que ser do executivo. Eu só lembro que os prefeitos, né? As prefeitas regionais aqui, eh, apoiam, né? Tanto de Pederneiras, a nossa. E a Bahia também. É, agudos, eh, mas, eh, estamos nesse momento de tentar montar, acabar esse dossiê, vamos chamar assim, pra levar pro Tarcísio. Bom, tem um caminho então. Pode ter. Agora, Ricardo, falando um pouquinho da sucessão municipal, obviamente a sua família tá aí na, na veia, né? A participação política, a participação em entidades e tudo mais, como é que cê tem visto aí, eh, esse quadro, né? Nós temos aqui levantado, eh, discussões, né? Obviamente a prefeita vai se candidatar, né? A reeleição. Tem um grupo aí liderado pelo capitão Augusto, que busca um nome pra que chame de seu, caso contrário, o capitão Augusto tá dizendo que ele mesmo será candidato, o o ex-deputado Carlos Braga também faz parte desse grupo, nós temos aí o PT dizendo que vai entrar com uma candidatura própria ou será Estela ou o Lago, né? Que é o presidente do PT e nós temos um uma ala aí intermediária que tem o Meira que se aproxima hoje dos mandalites do MDB, nós temos o Borgo lá no novo, como é que cê tá vendo esse quadro e o Raul também que é o grande recall, sem contar o Rodrigo Agostinho, né? Inclusive aqui o nosso ouvinte, eh, o o Fábio tá dizendo, ó, se o Rodrigo Agostinho vier pra Bauru se candidatar, deu Suelen, quiser uma leitura dele, na pesquisa, né, Jabu, o Rodrigo apareceu como o segundo, né? Isso, vinte por cento, o Suelen é vinte e dois. Na espontânea, né? Na espontânea, na estimulada. Na estimulada. Como é que cê vê esse quadro todo, Ricardo? Olha, se pegar pelas informações todas que nós temos, que você fez aí um retrato rápido, a prefeita tem uma vantagem enorme, né? Por tá aí no, no, no atual comando, ter o partido por trás que tem, os padrinho político, o governador que, que de certa forma é alinhado, ah, ela teve muito dinheiro, né? Acho que o Cleber deve, deve ter as informações, ela, ela teve muito dinheiro. Ela veio, caiu no pano dela noventa milhões de reais daquela dívida federalizada que foi lá do Clemente, lá atrás, caiu no colo, aí. Investiu da forma que politicamente dá mais rota, a gente sabe disso, toda, toda a, ali, toda a estrutura familiar é política, né? Eles são políticos profissionais aí, que vivem da política, né? Então, ah, eu acho que ela vai cada vez, ah, mais aprendendo a fazer essa política que ela já tem feito, vai ficando mais madura, mais solta e ela se comunica, né? Bem, assim, com, com o público que ela quer atingir, então, para a próxima, eu vejo a continuidade dela como muito provável. Agora, Ricardo, e essas lideranças empresariais? Você vê que nós estamos com uma escassez disso, ou então, esse meio não tem, não tem, assim, vontade por tudo que acontece na política de colocar nome, a gente sempre lembra de um nome ou outro, mas a hora que chega, fala, poxa, eu vou me achar minha minha biografia, dá impressão que a área política fica para os profissionais da política mesmo, e aí você não tem uma oxigenação, com uma visão mais moderna de gestão, etc, né? Como é que você vê isso? Eu concordo plenamente que, que, que Bauru teve um, tem um histórico político aí que foi, que foi sendo construído ao longo do tempo, aonde, aonde principalmente a classe empresarial se afastou muito, né? Você não, né? Com exceção do Caio que, que, que tentou, mas, é... O Raul que não deixa de ser um empresário, né? Também, é, é um empresário da área de saúde aí, mas, mas não consegue sensibilizar, né? Eu acho que não, não tem um apelo assim, e Bauru estaria precisando disso, né? Porque você pega, é, o nível de política que se faz em algumas regiões, cidades, assim, dá um show em Bauru, né? A gente tem exemplos em outros estados, em Santa Catarina, Paraná, é, que, é, visão empresarial, tino empresarial, atrai investimento, mobiliza a cidade, é, mas, em Bauru não, né? Você ficou naquela mesmice muito mais populista, e, e você vai tocando com a barriga, e, e a gente vai correndo atrás pra ir fazendo, assim, cada um, o seu papel nas entidades de classe, essa coisa toda. É, o que me incomoda muito, e eu tenho batido muito isso, é a falta de indicador de desempenho, é, não, o que você não mede, você não consegue avaliar, né? Eu, eu não consigo ver na, na, na estrutura pública, nada que alguém levanta de manhã, olha, eu vou diminuir tal índice, eu vou melhorar a produtividade aqui, olha, eu vou reduzir a inadimplência, eu vou melhorar o quadro de emprego, o que é pior, né? Às vezes, questões como geração de emprego, por exemplo, que não depende muito da cidade, né? Aí, o número é positivo, comemora, o negativo omite, né? É impressionante. E um detalhe a mais, Ricardo, só pra complementar o que você tá falando, vai ter uma matéria amanhã no jornal sobre a CEPLAN, CEPLAN tá mudando de prédio, é, e os empresários já nos procuraram alguns que precisam de, de, de autorizações e etc, etc. Eh, serão noventa dias pra se instalar o novo sistema telefônico, noventa dias, três meses, e agora você, eh, você só é atendido lá na CEPLAN, você vai lá e cê tem que pegar uma senha e, e muitas vezes você chega e já não tem senha mais também, porque esgotaram suas senhas, quer dizer, faz-se tudo pra complicar as coisas, meu Deus do céu, na sua casa, se você trocar o telefone, você troca em dois dias, três dias, não é possível, nós estamos esperando uma resposta da prefeitura, eu espero até estar errado nessa, nessa afirmação. Se fosse iniciativa privada, fechava, né? Porque você não pode ficar noventa dias sem faturar, sem atender, sem, bom, mas o, só voltando pro ponto anterior, que eu lembrei de uma coisa agora, que. Da candidatura dele. Que, o, uma cidade que, que nós tivemos, nós tivemos esse grupo de, né, de jovens aí, empresários, eh, criadores do CODESE. Sim. Você pega o material do CODESE, que eu, eu, eu fiz questão de pegar, de copiar, de ler, é fantástico, é maravilhoso, eles têm um diagnóstico ali perfeito de todas as áreas. O pessoal do Inova, né, com o Pedro Fiorelli. O, o que seria minimamente razoável, chama esse pessoal, vamos fazer junto, vamos. Então, mas a gente tem informação que a prefeita deu espaço, eles fazem reunião, mas não tem nada de efetivo, fazem a reunião e sai de lá, nada, nada. É impressionante o que acontece. Não, eu tenho acompanhado. É. Agora, o, 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 Jabu, eh, semana o, 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 o Natalino da Pousada levou lá o Iso Filho pra aquela região, postou até um vídeo, você acha que o Iso ainda teria uma sobrevida aí, você que, ou ele tá mais marcando um território pra algum tipo de apoio, o Iso poderia entrar na cena política aí, a gente já discutiu isso aqui, mas falaram que ele era carta fora do baralho, mas essa visita ali na pousada chamou atenção. É, duas coisas, eu acho que o Iso revela desejo de concorrer, eh, a situação jurídica dele pode ser que já esteja resolvido até o ano que vem, da inelegibilidade e, e, e mais, até pelo que o Ricardo falou, eh, não há uma grande alternativa ainda à prefeita, então ele deve trabalhar com essa possibilidade de surgir, num nome aí que, 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 que seja, não novo no caso dele, mas um nome diferente, que não tava se esperando, com um discurso aí que tem algum apelo, né? É, enfim, ele, ele, ele ficou na história já, agora, é, tudo é possível, né? Na política, inclusive na política bauruense, tudo é possível acontecer e ele trabalha com essa hipótese do vazio, o vazio tem que ser ocupado, ele talvez queira ocupar um bom espaço aí como oposicionista ao atual governo. Como é que cê vê o Ricardo? E o ISO, a gente não veio trabalhando, né? Porque ele, ele não trabalha na nossa frente, ele trabalha só nos bairros, periferia, você, quando você acorda, ele já fez todo o os alunos, uma das táticas, ele ficou, que ficaram famosas lá no, no, no começo, e, 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 desde quando era professor, mandar um cartãozinho de aniversário, uma mensagem de aniversário, até hoje isso se mantém e a gente sabe. Alá Maluf, alá Maluf, né? O Maluf chegava, ele sabia o nome da senhorazinha, ah, como é que tá o seu filho aí, já melhorou da garganta, né? Ele trabalha muito com isso. Exatamente. Então ele vem. Muito bem, bom, foi um programa bom, boa repercussão aqui, Ricardo, obrigado pela sua presença, queremos tê-lo mais vezes aqui pra gente discutir aí esse panorama nacional, a sua candidatura a gente não vai anunciar mesmo, então. Ela já prescreveu, eu tava falando pro João aqui, já. Já foi. É prós validade. Doutora Marcela, não deixa. Não, não, agora, e, e eu tenho o o privilégio de tá numa ativa ainda muito grande com empresa, quantidade de classe, eh, tenho o meu grupo aí de tenistas, enfim, eh, já tô com atividade mais do que. Agenda cheia. Agenda cheia. Isso, isso é ótimo e me dá um prazer enorme de estar. A Sula de Bariri, a Sula de Bariri, tá dizendo, não precisa ir muito longe, o prefeito de Boracé é excelente administrador, atrai empresas pra cidade, é verdade. Bom, e lençóis e tudo mais, né? Impressionante aí. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço muito, aprendi muito aí com o nosso amigo Kleber e as suas lições aí de política, mas foi um prazer enorme. Muito obrigado. Jabur, a edição de amanhã, tudo já encaminhado. Encaminhado e bem quente, viu? E mostrando um recorde aí que o nosso portal a Samp bateu no estado de São Paulo, o jornal faz parte hoje de um portal, me permita dizer, com oito praças regionais do estado de São Paulo, já se tornou o maior portal de jornalismo do interior do estado de São Paulo e é o trigésimo oitavo portal de jornalismo do país. E tá, tamo lá. Inclusive tem a minha coluna lá. Kleber, semana faturando, né? É, trabalhando, não sei o que eu ia dizer, né? Trabalha, não tem tempo de ganhar dinheiro, não é isso? Não é o teu caso, né? Não é o teu caso. Forte abraço até semana que vem. Outro pra todo mundo aí. Bom, você acompanhou aqui então o Café com Política. A gente volta na próxima sexta-feira. E a você é uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.